Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito desse mundo da internet e o quanto esse mundo da internet, em muitos momentos, podem afetar a vida de uma pessoa. Eu percebo que, às vezes, eu quero viver em off, porque esse mundo da internet, às vezes, é bem ruim. Muitas pessoas que estão nesse universo da internet se acham no direito de opinar, de magoar e até de ofender o próximo por estarem atrás de um computador, atrás de um celular. Muitas pessoas criam perfis falsos para falar sobre as outras pessoas sem pensar nas consequências. E o que leva uma pessoa a fazer isso, se não ser doente, né? Porque uma pessoa que precisa criar um perfil fake para afetar o outro, normal não é, né, pessoal? Vamos ser sinceros. E eu percebo que, cada vez mais, esse mundo da internet tem sido doentio. Vemos muitas coisas boas na internet, isso é um fato. A internet fornece muitas informações positivas, nos fornece ajuda também. Mas também tem o lado escuro, né? Porque nem tudo é somente luz e nem tudo é somente escuridão. Assim é na internet também. Temos o lado escuridão, onde tem muitas pessoas que simplesmente não pensam no que vão falar, falam sem pensar, falam para magoar e machucar o próximo. Percebo que, cada vez mais, existem pessoas que se acham no direito de opinar na nossa vida só porque a gente grava vídeos para a internet, só porque a gente posta stories. Existem pessoas que acham que podem opinar sobre várias áreas da sua vida. Percebo que, cada vez mais, as pessoas acham que entendem sobre tudo e sobre todos. Quando, na realidade, a gente sabe que não é assim. Não adianta a gente querer julgar a vida do outro se a gente não está na pele do outro. Cada um sabe o que aperta no coração, cada um sabe o calo onde dói. Então, assim, a gente não pode achar que a gente sabe sobre a vida do outro. Uma coisa que eu percebo muito da internet é que hoje temos que cuidar muito com aquilo que falamos. Muitas vezes, as pessoas compreendem também as coisas de forma errada e saem espalhando algo que nem sequer é verdade. Por exemplo, se eu aparecer aqui falando que eu gosto de morangos, capaz de ter gente que já vai achar que eu estou falando mal da manga, por exemplo. E já vai sair falando que a Jéssica odeia as mangas só porque eu falei que gosto de morango. Tem gente que distorce as situações, tem gente que repassa fofocas que não são verdadeiras. A internet está cada vez sendo minada por informações e de forma muito rápida. Mas uma dica que eu quero dar para vocês também é sempre verificar a veracidade dos fatos, das informações, das notícias, para não sair espalhando algo que é fake. Porque pode magoar também pessoas, a gente precisa começar a ter mais empatia. E outra coisa que a internet traz muito forte para nós é a comparação. Em muitos momentos a gente olha o Instagram dos famosos, daquelas blogueiras super maravilhosas e acha que a vida delas é só alegria. Porque elas mostram o lado bom. Mas saiba que todas as pessoas passam também por dias ruins. Todas as pessoas às vezes acordam se amando e às vezes se odiando. Todas as pessoas têm os seus desafios e as suas lutas. Não adianta a gente se basear somente no que as pessoas postam no Instagram. Isso é apenas uma parcelinha do que ela é. Mas na verdade existem tantas coisas por trás que a gente nem imagina. Às vezes a gente pensa, nossa como tal pessoa conseguiu determinada coisa? Só que a gente não sabe as noites em claro que ela passou. A gente não sabe tudo que ela teve que fazer para conquistar determinadas coisas. Mas ao invés da gente ficar na nossa, muitas vezes a gente acha que tem que opinar. Muitas vezes a gente acha que a gente tem o direito de dizer que tal pessoa não merece ou merece alguma coisa. Quando na verdade a gente não tem o direito de falar sobre a vida de ninguém. A internet realmente está adoecendo as pessoas. Mas somos nós que fazemos a internet ser assim. Então a gente pode escolher ser do bem ou ser do mal. Então vamos fazer uma internet, uma corrente de amor. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas, tá bom? E é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!